Arte, muita arte Faltam seis mil, faltam seis mil, ai Seis mil pra eu coisar minha espada Nossa O que que eu vim fazer aqui? Caralho Filha da puta Mano, esse jogo tem muitos lugares pra ir Eu fico perdida Nossa, grosso Estúpido Ah lá, mais um lugar pra ir, pra onde eu vou isso aqui? Mano, what the fuck, velho? O que que tem aqui embaixo? Filha da puta Toma Deixa eu abrir isso aqui rapidão, galerinha Perdeixo, se vocês permitem Cês deixa Cês deixa Cama 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 Não entendi. Só faltou dois mil só. Ah, lá vai. Opa! Pô, mano. Mano, tinha muita coisa pra explorar, velho. E aí? Será que eu vou voltar pra lá de novo? Não entendi. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Mano, o cara é o anticristo Meu deus Caralho, caralho, meu Caralho Deixa em casa aqui, por favor, é tudo que eu te peço Ai, ai Miserra Consegui 1.500, 17.500, filha da puta Górgona Por favor É óbvio que não vai vir górgona Eu tinha tanto lugar pra explorar Que eu não vou conseguir mais ter vida Ah não, são meus amigos Mata ele, gente Ela Quer dizer Olha pra puta que pariu agora, velho Eu tinha tanto lugar pra explorar Eu não consegui mais explorar Eu tô triste Eu nunca vou superar Ai, calma, eu não bato nos meus amigos Que bom Caralho, eu machuquei meus amigos ainda Óbvio que não vai vir garrar Ai, calma, eu não bato nos meus amigos Eu não bato nos meus amigos sim, velho. Calma aí. Agora sim dá pra upar. Quebrei a imersão, né? Ih, acabou. Isso era só quatro, né, bicho? Olha aí como tá lindo. Olha que lindo. Olha esse negócio. Tá dourado. Um dos meus amigos... Um dos meus amigos morreu. Ah, não. Nossa, eu não vou nem usar o R1, mano. Olha que lindo. Olha que lindo. Larga, caralho. Meu Deus, olha a cor disso, mano. Filha da puta. Mano, meu Deus. Caralho. Boa. Ajudou muito aí, viu? Ajudou pra caralho aí, viu? Olha o poceidão do caralho. Meu Deus. Caralho. O que é que tem que mexer nesse? O que é que tem que mexer nesse? O que é que tem que mexer nessa? O que é que vem com essa, velho? O que é que vem com essa? Nossa, eu tenho vontade de fazer pipi O que é isso? Buraitos Ah, constrói de novo, porra Ah, tá putinho só porque eu destruí o reino dele Ah, pelo amor de Deus, eu vou pipi Isso, deu uma rasteira na parede com a cadeira, meu deus Straight flush Será que ela tá muito pra acabar? O que é isso? Ué Vixe E agora pra eu sair daqui? Caramba Pô, lento pra caralho, viu? Sim Ah O deus taíme, é a deus taíme, é a deus taíme Podia ter um balde górgona, né? 3% de bateria, caralho. Meu Deus! Puxa. Ixi. Puxa. 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 Caralho 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 Ah lá, mais lugares. Oh, meu Deus Ah, tá, não é aqui It is not too late to turn back Kratos No good will come of this journey The gods I am done with the gods Return to Olympus and leave me be Your brother was a threat to Olympus Kratos What was done had to be done Forgive me Forgive me You were there Why? Why did you help him? I was there for you Kratos You had to be saved You should have saved him I should have saved him There is more to this than you could possibly know Lies and riddles That's all you give me, Amina I will save my brother And you will stay out of my way Whoa Whoa Oh 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 Tchau, tchau.